Você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam, conseguem tudo aquilo que elas almejam, crescem e de fato inspiram outras pessoas e outras não. Muitas vezes a gente simplesmente coloca a culpa no ambiente externo, na oportunidade que nós não tivemos, mas será que se nós tivéssemos aquela oportunidade talvez nós também não destruíssemos? O fato é, nós temos um condicionamento que é feito no nosso inconsciente e enquanto isso estiver feito de uma forma inadequada, nós não prosperaremos. Neste episódio eu coletei nos mais de 20 mil alunos do Brainpower as 5 principais falhas do seu inconsciente que podem estar sim te afastando de uma vida próspera e é exatamente no momento em que você as supera que você realmente começa a deslanchar na sua vida. Então este episódio ele é absolutamente crítico, ele vai ser a chave para colocar luz e acabar com as travas internas que muitas vezes nós sequer sabemos que temos. Então hoje você vai pegar agora um papel e uma caneta para anotar exatamente aquilo que está te bloqueando de prosperar verdadeiramente. Topa esse desafio? Se sim, então começa já deixando o seu like, aproveita e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse que há literais 10 anos eu faço e vambora para os 5 motivos sem nenhuma delonga. Direto ao ponto, papel na mão e vamos que vamos! E a gente já começa com uma pergunta absolutamente instigante, por que o seu cérebro pode agir contra a sua própria vontade? O fato é que a nossa mente é um grande campo de batalhas, onde ideias e crenças estão ali a todo momento tomando decisões se de fato isso é o certo, se eu devo fazer assim e nós evitamos a todo custo confrontar aquilo que nós acreditamos como verdadeiro. Porém, nós não conhecemos toda a verdade, é impossível, simplesmente existe muita informação no mundo e é exatamente essa tendência do nosso cérebro de fazer com que a gente não quebre a nossa crença que faz com que a gente deixe de enxergar, às vezes, as coisas mais importantes. De um jeito mais técnico, o que significa isso é que o cérebro busca a todo custo evitar o desconforto da dissonância cognitiva. Ela é nada mais do que a tensão que nós sentimos quando nossas crenças são contrariadas por uma evidência ou pela própria realidade, que é quando a gente fala Eu não acredito que eu fui tão idiota por tanto tempo. É quando você começa a se confrontar e isso te enfraquece de uma forma profunda. Portanto, para evitar isso, o cérebro fica tentando buscar argumentos para exatamente te fazer muitas vezes escolher e ignorar uma parte da realidade, criando até uma falsa zona de conforto, uma falsa realidade, que é exatamente isso que te impede de crescer. E a gente vai entrar em mais detalhes para que isso fique mais evidente para você, mas eu quero que até aqui você entenda que o seu cérebro vai basicamente esticando a corda, forçando ainda aquilo que muitas vezes já não é mais possível de acreditar, mas ele força para continuar acreditando. Fecha aqui, editor. Eu não ia dizer isso não, mas aqui fica fácil de perceber. A gente vê isso na política. Muitas vezes o seu lado, o que você acredita e o que você votou, faz uma coisa que é muito errada. E ao invés de você ver o erro do seu lado, não. Você procura o erro maior do outro lado, como se isso justificasse alguma coisa. Errar menos não torna algo como o certo. É simplesmente errar também. Voltando agora. Isso não acontece só na política. Em assuntos críticos na nossa vida, nós chegamos ao ponto em que a verdade já começa a se tornar quase que irrelevante. E nós começamos a criar realidades paralelas mentais. Uma narrativa que muitas vezes não condiz com a realidade. E nós criamos, vivemos dentro desta narrativa. E isso já abre espaço para a primeira falha do seu inconsciente. Que é exatamente nós criamos e acreditamos em narrativas. Tem gente que acredita que todos os ricos são ruins, por exemplo. E ao invés de se aproximar para aprender com eles. Não, não. Elas evitam e falam mal. Se afastando também, portanto, da chance de aprender e de se tornar próspero. E assim conseguir até ajudar outras pessoas com uma forma de contribuição. E são milhares de narrativas que nós criamos. Essa do rico é um exemplo. Mas tem gente que diz para si mesmo, eu não nasci para isso. E aí o que acontece? A pessoa se conforta em não crescer. Ao se autossugerir que as suas inabilidades são fixas e imutáveis. Outros dizem para si mesmos, não, é tarde demais para mudar. Afinal, metade da vida é cedo e a outra metade é tarde. Então, nunca é a hora certa. Outros dizem, todos estão contra mim. Uma paranoia que pode isolar o indivíduo e impedir colaborações valiosas. Tem gente que diz, se ele tem dinheiro é porque ele tirou de alguém. Sendo que, na verdade, a pessoa só te entrega dinheiro. Se você também entregou algo que valia muito para ela, inclusive, valia mais do que o dinheiro a ponto de ela te entregar. Essa é, portanto, a regra número um para prosperar. Esqueça as narrativas e se concentre nos fatos. O segundo ponto é o efeito manada. Ele é exatamente aquilo que mais empobrece as pessoas. A gente vê muito dele no mercado de ações, por exemplo. Quando tem uma crise e as ações simplesmente despencam, o que acontece? As pessoas se desesperam e vendem. E aí, sobe, começa a crescer, a pessoa fica gananciosa e compra. E faz com que, obviamente, ela compre na alta e venda na baixa. Um caminho seguro e direto para a pobreza. Quem prospera faz exatamente o inverso. E sabe como isso se aplica na vida real, saindo das ações? As pessoas prósperas simplesmente procuram problemas e encontram as soluções e resolvem não somente para si, mas também para os outros. Enquanto isso, a grande manada está fugindo do problema. Então, eu vou para a regra de número dois e eu vou usar uma frase que seguramente você já ouviu. Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenços. Terceiro princípio, o cérebro sempre prefere depois. E esse eu nem preciso gastar tempo explicando, não é? Afinal, tudo que é mudança, nós deixamos para depois. Fazer um regime? Não, não, não. Não me vem tirar esse pudim aqui de mim agora. Não me larga, tira a mão do meu pudim. Esse pudim eu vou comer. Eu começo o meu regime quando? Na segunda-feira. Academia? Segunda-feira. Começar um curso? Segunda-feira. A regra de número três, portanto, é pessoas de sucesso dizem para elas mesmas, agora importa. O princípio de número quatro é aversão a risco e a perda. Você provavelmente já se viu diante de uma situação e uma decisão financeira e você escolheu a opção que parecia mais segura, mesmo que uma outra opção pudesse render mais a longo prazo. Essa é exatamente a aversão a risco em ação. Um exemplo clássico é o dilema do investimento. Imagine só que você tem agora a opção de receber garantidos mil reais ou 50% de chance de receber dois mil e quinhentos reais daqui a um mês. Muitas pessoas vão escolher os mil reais garantidos, evitando, portanto, o risco de acabar com nada, apesar de uma expectativa matemática da segunda opção ser maior de mil duzentos e cinquenta. É claro que uma decisão sozinha só tem efeito pequeno, isolado, mas ao longo da vida nós tomamos infinitas decisões e isso explica claramente por que aqueles indivíduos movidos pelo medo não avançam. A regra de número quatro é entenda que tudo é uma questão de probabilidades. O princípio de número cinco é sobre as falhas que são garantidas. Aproveitando a questão das probabilidades, a maioria das pessoas não entende que falhar é uma certeza, é uma segurança matemática que você irá falhar porque é parte do processo e de qualquer processo. Não há como você vencer um campeonato sem tomar nenhum gol. Nenhum time até hoje nunca conseguiu e não vai conseguir. O que faz a diferença é como você reage quando você toma um gol. E isso é uma escolha, a forma pela qual você reage aos fracassos, às falhas. E é por conta disso que treinar o seu cérebro para que você ganhe resiliência é exatamente a escolha que você pode tomar porque é isso que faz a diferença. Cada cérebro reage de uma forma. O seu cérebro reage de uma forma. O cérebro do Elon Musk de uma outra forma. O do Ayrton Senna de outra forma e por aí vai. Você pode, portanto, saber absolutamente tudo que Elon Musk sabe e nunca sequer ter aquilo que ele tem. Porque o que ele tem não é só consequência do conhecimento, mas também da tolerância de risco dele que é enorme, da ousadia, do desapego da opinião alheia e por aí vai. Das características que são muito particulares dele mesmo. E isso é nada mais nada menos do que o seu sistema mental. Que é a forma pela qual o seu cérebro reage frente ao mundo. É exatamente esse sistema que define a forma do seu cérebro abrir mão do conforto, por exemplo, da aceitação, da perfeição e ir pra cima mesmo assim. Por isso, uma das coisas mais importantes é você treinar o seu cérebro. E essa é a regra de número 5. Você é do tamanho do seu sistema mental. E essas que você agora vê aqui na tela compiladas são exatamente as 5 regras. E o que você vai fazer com elas é basicamente, em primeiro lugar, anotar cada uma delas. E a partir de hoje, você vai mapear no seu dia a dia quais dessas regras você está infringindo. Quais que você precisa de mais foco e mais atenção da sua parte. E inclusive, se você quiser ajuda agora pra mapear o que está te travando, a sua prosperidade. E não vai furar com a regra de número 3, que é exatamente, de fato, dar valor ao agora. De tempos em tempos, nós fazemos aí 30 sessões com a nossa equipe de especialistas em padrões cerebrais pra você, de fato, fazer esse processo de mapeamento inconsciente. E você pode, se conseguir uma das 30 vagas, fazer o seu agendamento gratuitamente no link que está aqui embaixo nos comentários. Então, corre lá e garante a sua vaga. O fato é, estes pontos, eles ajudam a ilustrar como o seu inconsciente molda a sua realidade e também podem potencializar ou limitar o seu potencial. Quando a gente reconhece e enfrenta, a gente abre o caminho pra uma vida de verdadeira prosperidade. E como eu já disse, isso é uma questão de escolha. É identificar com clareza aquilo que realmente está nos bloqueando e treinar. É você contra você, na verdade, é você contra o seu cérebro. Por isso, se estude, se entenda, entenda o seu cérebro, que o jogo fica literalmente mais fácil. E eu quero ajudar nisso também. Se você quer um episódio especialmente sobre como usar o dia a dia pra criar um jogo contra você mesmo, na verdade, contra o seu cérebro, escreva aqui embaixo nos comentários a palavra Jogo. E nesse meio tempo, enquanto você escreve e até o nosso próximo episódio, lembre-se, agora importa. Por isso, eu te sugiro que você continue agora essa nossa jornada, neste vídeo que eu vou deixar aqui com 10 técnicas pra você gerenciar o seu tempo. Afinal, agora importa.